Música Esta dança, costumes e tradições, também foi ensaiada aqui pelo Sr. Luís Toste, mais conhecido por Chinel, como já toda a gente sabe aqui em São José. O autor deste assunto foi o Sr. Hélio Costa, natural das lajes da Ilha Terceira. O mestre desta dança é a Serafina Machado, o controlador de som é o mesmo, o Sr. Hector Nunes. E começando aqui para a minha esquerda, temos a Filomena Nunes, como dançarinha, Natália Borges, Lubélia Barbosa, Josefina Fraga, Regina Soares, Filomena Rocha e Dina Toste. Para a minha direita, Maria Costa, Fátima Filipe, Judina Silva, Jéssica Mendes, Fátima Lemos, Maria Faria e Elza Botencourt. Personagens, como jornalista, temos a Sra. Filomena Nunes, como Gertrudes, temos a Sra. Maria Faria, Marta é a Jéssica Mendes e a Sra. Angelina, uma velhota meia repunicada, é a Dina Toste. Como Leonor faz a Natália Borges e Fernanda a Fátima Filipe e temos, como este é um programa de televisão a ser entrevistado, assim algumas coisas de agora e de antes, temos também dois senhores encarregados da RTP, só que penso que eles não têm salário, que é o Sr. Arnaldo Borges, conhecido pelo Praia e o Sr. José Nunes. Presto a gente toda a vossa atenção, obrigado pela vossa presença e até já. Se divirtam! Ei! 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 E aí E aí E aí E aí Música 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 Enfim as cantigas trago Um abraço e um apago Para equipar os valores A saudade do coração No peito a tradição Da terceira dos amores Música Para nós é gratificante Periquitante e brigante Na sala de beleza Alça-se o vosso jardim que representam Entre a minha bandeira portuguesa Na sala de beleza E a minha bandeira portuguesa E a minha bandeira portuguesa E a minha bandeira portuguesa De a minha bandeira portuguesa De a minha bandeira portuguesa Alça-se o vosso jardim que gems A sua bandeira portuguesa O que China A sua bandeira portuguesa Estrela de uma nação E a qual vivemos distantes É o seira dos lindos e fracos Hominga e a ilha dos bravos Passura dos imigrantes Estrela da paixão Estrela da seleção E convivemos distantes É o seira dos lindos e fracos Hominga e a ilha dos bravos Passura dos imigrantes 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 Música Minhas senhoras e meus senhores, oriundos das novilhas dos Açores, da madeira ao continente, é com honra, ninguém se iluda, que a nossa televisão hoje saúda o povo aqui presente. À medida que o tempo corre, muita gente nasce, muita gente morre, altera-se a vida por natureza. E uma das principais alterações nota-se nos costumes e nas tradições da família portuguesa. Algumas tradições têm sido mantidas, enquanto outras já foram perdidas nos tempos que se escasseiam. E é precisamente sobre costumes e tradições que vou tentar saber as opiniões das pessoas que me rodeiam. Senhora Angelina, tenho a honra de dizer às pessoas que aqui se deslocaram. Acha que os imigrantes estão a manter as tradições que os embalaram? Da forma que andamos aqui aos empurrões, resta o pouco tempo para cuidar de tradições. Andamos todos à carreira. Vai lá que ainda temos as danças de carnaval. Para matarmos saudades de Portugal e da nossa ilha terceira. Creio que todos perceberam de uma forma clarificante. Senhora Angelina, das tradições que se perderam, qual delas é a mais importante? Segundo o pensar-me, eu a verdade aqui supunha. A tradição mais importante que se perdeu foi a tradição da vergonha. Vergonha? Mas vergonha porquê? Não é disso que estamos a tratar aqui? Então a senhora não vê a pouca vergonha que anda para aí. Os homens andam de mal agora e as mulheres andam para aí quase em cor. Como coisa que a roupa ascarrega, os governos não sabem quem é que manda. E os casais é de vores toda a banda. Isto não tem ponta para um despeque. À boca da minha alma, isto é que é falar. Minha senhora, mantenha-se calma, assim não podemos continuar. É verdade. Isto está coisa medonha. Essas raparigas novas perderam a vergonha. Só querem brincos nos zumbigos, música e calor. Elas não sabem cozinhar, não sabem lavar. Não sabem bordar e ainda se querem casar estas servas de nosso senhor. O que é que a tia está para ir esmungar? Esta gente antiga é mesmo um castigo. A pequena, vai lá cagar que ninguém falou contigo. A senhora não tem nada a criticar a juventude. Muito menos que nos repreender. Oh pequena, pela tua rica saúde, tu não me faças aborrecer. As mulheres da minha idade eram donas de casa de verdade e gabadas por todos os lados. Os cantos das casas podiam ser lambidos. E ainda ajudávamos aos nossos maridos quando eles iam para os cerrados. E vocês? Vocês o que é que sabem fazer? Vocês só sabem dormir e com ele. São as autênticas desmanzeladas. São umas soças que andam por aí aos magotes. Se não fossem as remborgas e os ratogues, vocês morriam às cambadas. Depois de ouvir algumas opiniões, digam-nos, por favor. Acham que as nossas tradições estão a ser mantidas a rigor? Olha, para a verdade lhe dizer de forma reta e leal, eu importo-me lá saber com as tradições de Portugal. É verdade sim, senhora, eu respondeste lindamente. Quanto não valem as músicas de agora, ao pé das modas de antigamente. O quê? Tua reda-te se queres aqui para fora e comigo não te metas. A música que vocês usam agora parece um automóvel a bater folhetas. A música moderna é muito escura para si. Temos conjuntos para ir que tocam que até consola. Que conjuntos! Três ou quatro gadeiras, com duas dúzias de brincos nas orelhas, a fazer cóscas numa viola. Parecem espantar-lhes no meio de uma vinha, aos pulos e a gritar. Mães, que sorte a minha. Assim a dança não chega a acabar. Enquanto eu me chamar, Gertrude Jamaral, e tiver juízo na Mioleira, não admito que ninguém fale mal das tradições da Ilha Terceira. Como também não posso tolerar que uma simplória da tua qualidade venha para aqui criticar as pessoas da minha idade. Estes velhas de tudo são capazes, mas nunca onteveram jeito nenhum. O que sabiam fazer era rapazes. Todos os anos nasciam um! Tu é que de tudo és capaz, mas com os Gertrudes não há maçadinhos. Tu sabes por que razão, há uns anos atrás, os casais tinham muitos filhos. Olha, uma na nossa Ilha Terceira, naquele tempo não havia televisão. E então, lá se fazia uma brincadeira, para ajudar a passar o serão. É verdade que muitos filhos veiam, que bem se podia ter evitado. Mas há serviços que se param a meio, é um desconsolo disparatado. Mas o principal motivo por que se fazia tantos filhos em outrora, era porque antigamente não havia tantos maricas como agora. O que sabiam fazer era um desconsolo disparatado. 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 Fale-nos um pouco da sua mocidade, de certas coisas que passou. Por exemplo, dos seus 20 anos de idade ou da primeira vez que se namorou. Ai, eu até fico meio alcançada, mas olha, a primeira vez que namorei um rapaz, fui um dia numa tourada, na fraquezia de Sombras. E eu, nas fontinhas, nos dois de Santo António. A senhora queres fazer o favor de se calar? Mas olha, parece coisa do demónio, ninguém me deixa falar. O rapaz era filho de Chico Marroulos. Andava ele num arraial a passear. De repente, começa a marfiar o olho, como quem me queria namorar. Eu fiquei envergonhada e sem jeito, mas já às tantas quando me calhou, ela refia o olho direito e assim a gente se namorou. Então, depois disso que aconteceu, ele veio para o pé de si, certamente. Cal nada! Minha mãe estava mais eu. Ela partilha a fosonheira à gente. Os namorados de agora, é que se namoram nos arraiais dele e a meia hora, já estão a fazer pecados mortais. É verdade, minha amiga, isto hoje é uma vergonheira. Mas então, os namoros à moda antiga, eram feitos de outra maneira. Esta mulher está-se a tornar indecente, com as suas coisas mesquinhas. Se calhar as mulheres de antigamente, eram todas umas santinhas. Não eram, mas sabíamos fazer o nosso lugar. Havia respeito, seriedade e confiança. A senhora quer fazer um favor de se calar, para ver se a gente acaba a dança? Mas olha, parece coisa do demónio, ninguém me deixa falar. O seu pedido vou atender, da ideia não lhe saia. Mas primeiro vou responder, ali há aquela zagaia. Aguenta aí que estou aqui para te ajudar, dá-lhe uma escarduça bem dada. Angelina, eu agora que vou falar, tu aproveita o intervalo para esmejar ou então está calada. Há pequena. A gente não éramos santinhas, nosso senhor, mas havia prudência e lealdade no meu amor e, sobretudo, muito respeito. O meu António, que Deus já levou, a primeira vez que me tocou, a gente já estava de casamento feito. No tempo que elas se namoravam, a ignorância era tal jeito que os namorados só lhes tocavam, depois de estarem de casamento feito. Era uma ignorância em demasia. Antes de ficar solteira, Deus me livre se eu queria um namor dessa maneira. Antigamente, tudo tinha o seu momento. E olha que ninguém dava uma bolha. Era um namor de tormento, mas no dia do casamento, os noivos iam novinhos em folha. Hoje, é tudo feito às três pancadas. Algumas noivas já vão despenadas, nem galinhas da Guiné. E os noivos vão como os coelhos. Alguns levam uma fraqueza nos joelhos que mal se aguentam de pé. E agora não seria demais falar um pouco das vivências dos casais dentro de um respeito merecido. Senhora Leonor, sei que é casada. Sente-se uma mulher realizada ao lado do seu marido? Eu casei há sete meses, como de todos já sabido. Mas já pensei várias vezes separar-me do meu marido. Separar-se? Mas por que razão? É porque ele é um fleirão. Não sei o meu dizer. Ele agora anda a pegar que eu tenho que fazer o almoço e o jantar todos os dias para eu comer. Bem, se a senhora está empregada, o seu marido deve levar isso em medida. Não, não faço nada. Mas também não sou obrigada a tratar de um burro toda a vida. Para aquilo que estou aqui a presenciar, tu deves ser bem relos de boer. O pobre teu homem vai trabalhar e quando chega a casa se quer jantar. E vai que tem que o fazer. Não faz mais do que a sua obrigação. Enquestar-se para o pé do fogão de cabeça bem erguida. Eu preciso um dia para ir passear. E para ir para os cassinos jogar. Não tem tempo a fazer comida. Como é cada ver amanhã são nos casais com isto que acabamos de escutar? Com certeza. Os direitos são iguais. Eles também têm que trabalhar. É pequena. Mas que ideia é tua? Tu até me deixas em brasa. Toda a vida o homem fez o trabalho da rua. A mulher o trabalho de casa. Coisas assim eu não acho distinto. E é por coisas desta maneira que alguns casam-se no domingo e depois separam-se na segunda-feira. Antigamente os maridos eram feitos para mandar e a esposa dava-lhe o consentimento profundo. Hoje, aquele que refilar, a mulher deita-o de pá para o ar em menos de um segundo. Os casamentos estão pandemónio. Eu é que sempre mantive o meu porte. A mãe respeitei o meu António até à hora da sua morte. A mãe respeitei o meu porte. Mais uma vez festejamos o Carnaval da Terceira Com o calor encontramos nesta sala hospitaleira Mais uma vez festejamos o Carnaval da Terceira Com o calor encontramos nesta sala hospitaleira Mais uma vez festejamos o Carnaval da Terceira Mais uma vez festejamos o Carnaval da Terceira Mais uma vez festejamos o Carnaval da Terceira Tchau, tchau. Adeus senhoras e senhores, criação tornoura de encanto, adeus filhos dos Açores, que eu respeito e amo tanto, sentimos a mesma saudade que sentimos em seu coração e no peito a vontade de abraçar o nosso joão. Chegou a partida, gostar de serrida, mas a vida é mesmo a seguir. Vem levantar-nos, final de dia, um abraço sem fim. Ai, na minha frente, sei o que me entende, na dor e na terra, e no carnaval, 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 e no carnaval. O nosso grupo agradece, de uma forma ligeira, a que nesta terra enotece, o carnaval da terceira. As tradições são raízes, com sentimento profundo, que nos fazem tão felizes, neste cantinho do mundo. Chegou a partida, gostar de serrida, mas a vida é mesmo a seguir. É que eu apartamos, e nós enviamos, a gente abramos sem fim. Em nada, minha gente, anos do menino, de paz, e 해도, e gana teira. Viva o carnaval, mas também igual, a nossa vida se deseja As tradições são a saudade, os imigrantes se abraçaram São abraços de verdade, os versos que nos embalaram O carnaval faz-nos livrar, a água fresca da rebeira Que o azul das ondas do mar, que beijam a ilha doceira Chegou a batida, cruzado sem vida, mas a vida é mesmo assim Em meu apartado, de nosso enviado, em todos os braços sem fim As tradições são a saudade, os versos que nos embalaram Chegou o carnaval, mas também igual, a nossa vida se deseja O carnaval faz-nos livrar, a nossa terceira galante Um dia triste a chorar, triste o adres ao imigrante Faz-nos livrar amigos meus, os nossos pais a limitar O carnaval faz-nos livrar, o carnaval faz-nos livrar, a nossa terceira galante O carnaval faz-nos livrar, a nossa terceira galante O carnaval faz-nos livrar, a nossa terceira galante Que o carnaval faz-nos livrar, a nossa terceira galante O carnaval faz-nos livrar, a nossa terceira galante A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hey! 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL